Fala galera, estamos começando mais um Farias no Mesmo Saco, hoje pra fazer aquele último vídeo que a gente falou que iria fazer sobre a parte principal ali pelo menos do Disney Plus, é que na verdade o catálogo é imenso, então dá pra falar muita coisa, mas naquelas opções ali que tem, né, se vocês viram os outros vídeos a gente falou tudo da Disney, tudo da Pixar, né, Star Wars, tudo que tem ali naquelas primeiras opções, agora o último é o National Geographic. Eu e o Diogo, que é um expert, porque ele teve, na primeira ou oitava série, aula de ciências, ele vai ajudar a gente a ver esse catálogo do National Geographic, certo? Então galera, escolhe a parte do estúdio National Geographic, essa é a tela inicial onde você vai cair, vamos dar uma navegada aqui e ver o que a gente tem de legal aqui. Eu vou dar uma passada mais rápido, mas se vocês quiserem, coloca nos comentários aí e a gente se aprofunda em algum dos filmes ou documentários que vocês acharem mais interessantes. Sim, sim, beleza. Tem aqui esse daqui dos cachorros, tem esse daqui de coisas dos Estados Unidos de vida submarina, a parte do Grand Canyon, Hudson, essa parte aqui então são filmes, né? E filmes não significa que é um filme-filme, às vezes é um documentário, só que é um... Eu não sei como eles vão diferenciar aqui documentários de filmes. Mas eu vou dar uma passada aqui rapidinho, se tiver algum que vocês acharem interessante aí também, dá um toque e a gente pode falar. Ó, do Titanic eu acho bem legal, né, ó, 20 anos depois. Esse do Titanic é aquele do James Cameron, vocês já assistiram esse daqui? É, aquele que ele literalmente vai e mergulha lá no submarino pra explorar o Titanic, não é isso? É isso mesmo, é bem legal esse documentário. Tem outras coisas, ó, Machu Picchu, a Ilha dos Tubarões, tem bastante coisa legal. Eu gosto muito dessa parte do National Geographic, então é onde eu passo a maior parte do meu tempo é nesse catálogo aqui. Site Fair, esse aqui é bem legal. Pra falar a verdade, vai acabar, quando chega no Brasil, vai acabar fazendo uma boa concorrência com a Netflix, porque eles têm bastante documentário no catálogo deles, que eu entendo que deve ser consumido de uma maneira ou outra, né, pelos... por quem assiste. Mas assim, você vê que eles não... eles têm algumas coisas que eles produzem, eu acho, mas é muita coisa comprada, na verdade, né? E a National Geographic, eles produzem as coisas deles, né? Eles são conhecidos por isso, de fotografar e fazer as coisas desde não sei quantos anos atrás. Então, assim, eles devem ter produções especialíssimas, né? Deve ter coisa muito bem feita aí. Esse daqui do SpaceX é legal, esse daqui Mission to the Sun é legal, pra quem gosta de coisa de espaço. E faz todo sentido o que você falou, Diogo, porque a National Geographic, eles produzem tudo. Então, acho que foi uma compra aí, até que... Eu não sei se tem muito a ver com a Disney, sendo Disney e o ramo que a Disney tá indo, mas é uma coisa que agrega muito, né? É uma coisa completamente diferente do que os estúdios Disney produziriam geralmente, né? Eu vou passar pro segundo aqui, que é a parte de séries. Então, as séries aqui também, ó, tem bastante coisa legal. Esse documentário aqui que eu tô assistindo, Genius by Stephen Hopkins, é muito, muito legal. É uma série que é o seguinte, o Stephen Hopkins, ele traz uma pergunta, então, por exemplo, é... Qual o sentido da vida, ou aonde estamos, ou existem vida em outros planetas? Ele pega essa pergunta e daí ele pega um grupo de pessoas que não são cientistas, que não tem conhecimento nenhum de ciência, então pessoas normais, e ele faz uma série... Na verdade, ele não faz o experimento com as pessoas, ele coloca as pessoas num lugar pra elas passarem por alguns experimentos e com a visão delas, elas vão começando a responder as perguntas que os cientistas já responderam durante esses anos, então, cientistas antigos ou cientistas atuais. Então, é mais ou menos assim, pega pessoas normais e você fazendo aquela experiência, você começa a responder uma dessas perguntas complexas. Então, ele quer provar que qualquer um, sendo o ser humano e com a mente brilhante que o ser humano tem, você próprio consegue responder todas essas perguntas. É muito, muito legal. Muito interessante. Esse daqui, ó, do Bear Grylls, que passava bastante aí na TV. Que canal que passava aí no Brasil, aí, de TV a cabo, passava o Bear Grylls? Discovery. Não, não. Discovery? O que é mais... National Geographic é da Discovery, é isso? Não, não. Mas o que passava o Bear Grylls não é Discovery. Eles deviam ter comprado, ou ele produziu parte das coisas, né? Sabe uma coisa que é interessante? Pelo menos no meu ponto de vista, quando eles trouxeram esse catálogo pra cá, provavelmente você vai ter versões dubladas, com certeza, que acaba sendo a demanda muito local, mas eles vão ter as versões legendadas, como qualquer outro programa que a gente tem aqui no Netflix. E esse era um negócio que tirava muito, às vezes, a vontade de assistir, pelo menos pra mim, no National Geographic. Porque ou você via a versão dublada, que era uma dublagem, muitas vezes, não tinha uma qualidade legal, assim. Era uma versão feita pra fazer um monte de dublagem de um monte de documentários diferentes. E você não tinha uma versão legendada, necessariamente. Alguns... Eu não lembro se algum ou outro, talvez, se ele tivesse, mas não era o padrão. Ou você tá bom, você conseguia meter um sapo lá e colocar só em inglês. que, pra mim, até resolveria, mas, às vezes, quer ver com outras pessoas, tal. Então, assim, acho que isso daí também vai ser uma vantagem, poder ver todos os documentários com mais opções, né? É. Eu não sei se... É curioso que filme... Falando de filme e série, a maioria das pessoas já fez a conversão pra streaming, né? Não vou mais escavendo filme na trilha a cabo. Tem gente ainda que faz isso, mas tem muita gente já que migrou, já ainda que compra... TV Smart tá com acesso mó fácil pra assistir. Você não... Não tem porquê não fazer isso e fazer essa conversão. Mas eu acho que um dos únicos canais que ainda é atraente, eu lembro da minha mãe assistindo TV a cabo, é esses canais Discovery e tal. E agora que vê um National Geographic tendo o próprio streaming, você meio que começa a perder também a relevância pra TV a cabo meio que completamente. Esporte também já tem os deles lá, os ESPN de streaming e tudo mais. Tá tudo quase que 100% online. Inclusive a SPN é da Disney, mano. Na real, responde um pouco a pergunta do André. Ah, qual que é a intenção deles em comprar essa National Geographic? Na verdade é isso. A Disney, eles estão transformando o catálogo deles numa coisa completamente aberta, né? Eles têm desde esporte, documentário, entretenimento clássico, tudo, né? Tudo. Então tem aqui mais algumas coisas legais. Esses Prime and Survival, aqui é aqueles programas de pessoas que ficam sobrevivendo na selva. Aqui tem uma coisa que eu sei que o Luciano curte pra caramba, ó, o Cosmos. Essa parte da Mars, que é Inside SpaceX. SpaceX, quem não sabe, aí é a empresa do... como é que é o nome do cara lá? Do Tesla? Elon Musk. Elon Musk. A empresa dele aí que tá fazendo foguete e daqui a pouco os caras querem levar o pessoal pra viver no espaço e passear de turista. Tem a parte do Cosmos, que é legal. Esse daqui, vocês já assistiram? Que eles fazem como se fosse os oceanos, todos são drenados e eles mostram o que tem dentro do oceano? Dos oceanos? Não? Que interessante. É, bem legal mesmo, cara. Eu posso assistir esse. Muito louco. Aí, esse daqui é o Dinis, que eu tava contando pra vocês. Aliás, só sendo um professor de história que eu não sou, se você pega só a Segunda Guerra Mundial, a quantidade de navios que afundaram no Atlântico Norte deve ter uma coisa absurda embaixo, né? Aí, esse Science Fair, que é bem legal também, que é de ciência. Apolo, quem gosta da missão do Apolo. Earth Life, que fala sobre vida no planeta Terra. E esse daqui, Mission to the Sun, que é mais falando do sol. É muito louco, velho. Exploring the World, eu vou passar aqui também rapidinho. É meio difícil ficar comentando, né, os documentários. Acho que vai ser mais fácil depois o pessoal perguntar de curiosidade de algum específico e a gente falar sobre, né? E o interessante é que os carrosséis do Disney Plus, eles são fixos, né? Eles não são que nem do Netflix, que vai se adaptando pras coisas que você assiste, né? Então, é um pouco limitante. só terminando aqui. Aí aqui, o último é esse daqui de Mistérios do... do passado. Como é que vocês traduziriam? Isso aqui, Mistérios do passado? É, Ancient, Ancient. Ah, Ancient, né? Aí aqui tem bastante coisa legal. E eles aqui fugiram daquele padrãozinho que a gente tava vendo nos outros, que era, tipo, é... sei lá, Marvel, Disney Plus, nos anos. Lembra, Luciano? Que eles iam mostrando as coisas que eles fizeram mais antigas pras mais novas, né? Aqui eles não têm esse carrossel, né? Sim, em ordem cronológica, né? De acordo com a data de lançamento, é que isso faz muito mais sentido pra ficção, né? Assim, eu ainda acho legal a experiência de você ver qualquer... até esse gênero seria legal mesmo, pra esse tipo de título que a gente tá vendo, saber a cronologia de lançamento. Sempre pra entender a qualidade, a progressão que teve nos temas que eles exploravam até, sei lá, eu sempre acho legal se você for comparar o CG que eles criavam pra retratar o espaço dos anos 90 e o que eles fazem agora, é uma mudança muito grande. Ainda assim, você aprendia tão bem quanto vendo os vídeos do passado. Então, eu acho legal essa experiência que esse tipo de... que esse carrossel dá. Mas... não acaba por ser National Geographic, não perde muito. E eu acho que é o menor catálogo que a gente viu perto dos outros, mas eu acredito que a operação sendo da Disney e eles terem esse destaque que tem no Disney Plus, significa que eles devem querer fazer muito título ainda, eles vão produzir bastante coisa, né? É, e eu acho que não deve estar todo o catálogo da National Geographic aqui. Acho que eles devem ter colocado uma parte, talvez não lançaram tudo ainda, porque eu acho que a National Geographic, até pelo tempo que ela existe, deve ter muito mais coisa, né? E também eles vão filtrar acho que o que eles querem publicar e o que não, né? Com certeza, com certeza, mas eles têm muita coisa mesmo. Talvez só está também aos poucos, né? Galera, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, posso mandar um beijo para minha mãe? Pode. Um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai, um beijo para minha esposa, para meus dogs, para minhas gatas, eu sei que podia só para minha mãe, mas daí eu já mudei. É a nossa família. Rock on! Rock on! Rock on! Laters!